Salve, salve caveiras, nesse shot na área com meu amigo Switch para mais um top 5 jogadas do Warface Brasil. É rapaziada, já deixa o seu like e bora lá ver quem são os mitos de hoje. Ah velho, é o fuzileirinho bugado cara, o bicho ta muito bugado esse traço de esquema. Ah velho, quase não ta contando ele não, ou eu que to bugado. Não, não ta contando não, eu gravei aqui um dos tiros que eu dei nele. Linda bala. Eu acho que te pegar ai já era. Bomba dropou ali ó. Recua na bomba capeta, cuida da bomba dali ó. Atai nesse fuzil, ai ó. Tem que ser muito macho para sair do lado dele. Fica dentro do bomba pô, fica dentro do bomba. Mais dentro do bomba ainda, pega a cover. Pega o cover certinho lá de trás do bomba lá. Aí pô. Deu fuzil. Tem mais um mico cara. Estola nele. Sai daí, sai o outro cara. Sai daí, sai o outro cara. Ai, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai tá tirando. Nossa tu mais precasco. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Equipe inimiga eliminada Participe do Top 5 Você também Basta enviar suas jogadas Para a fanpage do clã Fantasy Def no Facebook E é isso aí galera Este foi mais um Top 5 Do canal Fantasy Def Deixe o seu like no vídeo Compartilhe com seus amigos Nos sigam em nossas redes sociais E até a próxima Valeu